Tem o que pra destruir aí? Tem um homem voando ali que eu já vi. A gente tem que pegar o bagulho e entregar aqui. Matei o voador que tava aqui atrás. Pegar os bagulho, é? Deixa comigo. Vão destruindo aí as merda que eu pego. Tem umas torretinhas, não tem aqui, né? Essa roubada da vida. Pega. Caralho, brother. Eu tô ignorando os mobs tudinho, velho. Tô pegando os bagulho e partiu, velho. Peguei um também aqui. Tô chegando aí, peixe. Tem umas torretas lá em cima que eu ignorei. Se quiser ir destruindo aí, Nutella. Já chegou, velho. Cadê o quarto cara? Tá ajudando ou tá inutilismo? Inutilismo. Ele tá de Storm também, é? Tá. Tá. Tá dizendo... Tá dizendo que tem um... Tá dizendo que tem um bagulho ali, brother? Ah, não. Tá dizendo que tem um bagulho ali, brother? Ah, não. Com o que você achou, você achou os dois últimos? Eu achei, entreguei junto. Ah, sucesso. Achei, entreguei junto. Ah, sucesso. Caralho, viado. Bati em ninguém, brother! Vou ganhar 0 XP essa merda. O que é isso? Relíquios em frente. Aqui é a parte dos Sniperes, né? Aqui é a parte dos Sniperes, né? Eu não coloco a minha frente, depois que eu falo com as escadas. Entreguei dois bagulhos lá. Vamos matar a torreta. Segura aí. Segura aí um pouquinho. Deixa o meu escuro encher. Ah, velho. É muita mentira essa torre, né? Acertar assim, velho. Tô aqui já. Qual tu tá matando? Tá da direita? Toma aí. Só bater. É outra lava. Tem que congelar. Ainda não tenho não, mas bate nela aí por enquanto. Quem morreu ali? O cara morreu lá. Tem um Sniper aqui! Caralho! Quase que eu morri. Tem um Sniper aqui, peraí. Tô lá dentro do Sniper, velho. Não vou aguentar ficar aqui não. É, mas tem um Sniper aqui. Tem outro ali. Tem um bagulho aqui perto. Cadê esse bagulho que tá aqui perto? Pô, eu preciso colocar o Sniper aqui na vida, velho. Pegou em mim o bagulho? Pegou. Tem um lá em cima também, não tem? Já peguei, eu acho. Tem um bagulho aqui. Velho! Olha lá cima, velho. Qual o BO na tela? Aqui, eu morri aqui, velho. Coitinho, esse aqui é o cara. Deixa eu reviver o cara aqui. Ô Will, bota o escudo lá no Nutellinha que nem tu fez com o cara aqui que eu revive ele rapidão, velho. Ó, tem duas esferas, eu tô vendo aqui. Das duas, eu tô vendo as duas daqui. Eu pego. Deixa eu reviver e pego essa merda. Pronto, Will tá revivendo. Tem uma esfera ali em cima, né? Só que essa torreta a gente vai ter que destruir Nutellinha. Bora, já congelei. Ó, não vi. Isso aqui foi. Uma menos. Peraí que eu tô com a esfera aqui na minha frente. Uma. Tem outra aqui, deixa eu pegar. Vou pegar aqui. O Sniper vai matar o cara de novo, brother. Vou entregar. O cara não bota a pica do escudo, velho. Pra você defender, mano. Pronto, oito. Agora é o segundo wave. Deixa eu destruir aquele Sniper ali. Tá de especial, né Nutellinha? Tá de especial, né? Tá fechado o bagulho ainda, né? Vou voltar aqui. Peraí que eu tô lutado. Revive ele aí, Will. O outro cara, velho. O outro cara é péssimo, velho. É, o outro cara é péssimo, brother. O Nutellinha ainda... O cara morreu de novo lá, velho. Ah, o Will morreu também. Eu, Nutellinha, vou pegar os dois bagulho daqui e já chega aí, viu, brother. Que coisa de vidro, velho. Cara, o bagulho aqui é ridículo, velho, a mira desses bichos, velho. É bizarro mesmo, velho. O cara tem dois caídos, velho. Levanta alguém, Will, ô Lucas. Vou levantar, vou levantar os cara aqui. Deixa eu matar esse Sniper que tá aqui perto. Pra ele não me matar também. Uh, quase. O cara tá aqui do lado do bagulho. Deixa eu reviver ele. Pra ele morrer de novo. Porque o Will tá na frente do Sniper. Ah, eu vou entregar essa merda logo, Nutellinha. Vai reviver ele aí, vai. Não, revive alguém primeiro. Eu revivei o cara, pô. Revivei o cara, pô. Tem que reviver o Will só. Pronto, entreguei os outros dois. Cadê o Will? Show, acabou. Paul já tá aqui, revivei o Will aí. Caralho, o maluco é tão inútil que ele nem te reviver foi, Will. Vai tomar no cu, brother. Caralho. Não, eu não gosto de dizer isso, mas essa coisa é um problema. Vai lá pegar o baú, Will. Tá ali atrás. Você não vai ter ridículo da Sniper. Os caras vão voltar e permanecer a merda. Ei, encontre-me um caminho na terra. Já feito. Caralho, eu tô indo, levando, levando tudo, velho. Né? É, essa é aquela parte do mergulho, né, Nutellinha? Agora? É, depois tem um bom barato aí. E aí? É, o idiota já tá aqui. É, pra ter um nicho, era melhor ter o Renan. É, como é? É, essa porta deve levar ao fundo. É, o primeiro mergulho é molezinho, Will. É, o primeiro mergulho é molezinho, Will. É, o primeiro mergulho é molezinho, Will. É, eles meão, velho, escorpiãs. Hum? Não, não tem fico. Eu tenho que mandar pra cá não se encaixar com ele, Will. Entrava-se, não tem fico de momento aí. Eu tenho uma skill do R1, vai. Já tenho um chute. Sino que o cavalo é no r1. É, eu tenho um esclame de R1. O bicho explode, viado. Caraca. Olha os gordinhos correndo aí. Haha. No caminho de frente. Você tem que ir abaixo. É uma escopeta escrota. Foi o teu especial, né, de raio? Ai, que trapático. Eu mergulho aqui agora, né? É, ó, mergulho. Me segue, calma aí. Tô aqui, tô esperando entrar. Tu já cai aqui. Bora. Cadê, ó? Tá cheiro aqui, né? É. O escorpião não pode ser se separado, né? Não se preocupe. É? É reto aqui não? Oh, reto e sobe ali, não é? É, sobe, desce, e já olha pra cima, já vai olhando pra cima. Cadê o Will? Chegou? Bora. A gente vai ver daqui a pouco a gente vai entrar na água de novo. Aqui foi onde a gente tomou o desconecte, né? Foi. Mas lembra quando a gente... Cadê? Eu quero achar a parte primitíssima. O que vai acontecer depois? A gente vai entregar o bagulho aqui, não é? Então, a gente vai entregar o bagulho. Só que vai ter uma hora. Fica lutando que eu vou fazer as entregas. Fica lutando que eu vou fazer as entregas. Um outro reddito. Então... Eu odeio quando eles fazem isso. O que nós não fazemos? Pegue os fragmentos e silencie o reddito. Vai, caralho. Coloca essa pica. Vou pegar a outra lá. Cara, esse aqui tá bem no meio dos bichos. Fodeu. A gente vai entregar o bagulho. Os brinquedos deixaram para entrar. Só estou voando, brother. Ignorei tudo aí. Levei um dano que não foi de Deus. É, vamos nessa. Matar o gordo aqui, Will. Cheguei. Eu congelo o cara, pô. Só estou com o especial nele. Ei, três lanças. Mais caras. Eu sei, esses níveis são tão poderosos. Matou? Não, estou morrendo aí. Está foda. Tem uns bichos que estão com uns lança-chama aí, viado. É a minha vida. Caralho, velho. Esse outro cara é muito inútil, viado. Assim, não dá, mano. Tem um gordo aqui em cima, velho. É, está cheio de gordo aqui, velho. Soltar especial, vou matar tudinho essa pôr. Peguei a paciência. Valeu, valeu, valeu pegando os bagulho, velho. Valeu, valeu, valeu. Pronto, matei mais um gordo. Vou destruir as cápsulas, que senão eles não vão parar de spawnar, velho. Ai, 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 ai. Mais uma, tem outra ali. Ai, então essa porra aqui está dando dano pra caralho, velho. Mas tem uns bichos aqui também, tá feio. Aqueles que dizem escudos, caralho. É, estou ligado. Tem uns bichos voadores que dão tiro pra caralho, viado. Cadê a torreta? Caralho, esses bichos são muito porra, brother. Acabou merdado, não tem. Cadê tu, Nutella? Ficou pra cima na merda. Quer, vem aqui comigo. A gente comba e mata os bichos juntos, pô. É? Eu já não tinha vida, tá? Estou chegando aí, vá. Estou chegando aí, então, vá. Que aí você derruba os bichos que estão voando e eu mato, pô. Porque eu derrubar é um rolê da porra. Tem uma aqui, ó, perto de mim. Derruba esse bicho que está voando ali na frente, Nutella, pra eu matar. Aê. Está aqui atrás de a pedra. Olha ele ali. O que é esse porra? Tem mais um aqui atrás, ó. Tem um ovo. Filha da... Vai cair, vai cair, vai cair. Boa, garoto. E aí, Will, achou a última? Ó, junta a bala que vai precisar aí. Quem usa a bala? Tem um caso de especial. Will é foda. Vai cair, vai cair. Agora ó, fica todo mundo lá em cima. Aonde estava entregando. Fica todo mundo. Estou aqui já, peixe. Isso aí. Caralho, estou levando um tiro, velho. Ó, daqui da rampa aqui, ó. É caralho. Ó o ácido, ó o ácido. É o que? Escorpião, é? É tudo. Escolhe um corredor desses aí, Wewey, coloca teu escudo, pô. Só tem um, só tem um. Ah, é? Só tem um. Coloca teu escudo aí, Wewey, vamos nessa. Esperar aqui meu escudo encher, que senão vai dar merda. Ah, mas que escudo meu, esse é tudo especial já, brother. É um rabisco, filho. Não é essa. Passou um, né? Passaram dois. Vocês matam aí os que vão passando. Ninguém diz um vídeo, matam quem vão passando aí, tipo de resto. Ah! Realmente, bicho pra caralho, brother. É, mas tem que ficar alguém, tem que ficar alguém pegando sinal antes de trás, aqui dentro. Saquei, saquei, saquei. Tem que ir alguém lá, inclusive. É. Caralho, eu levei. O... O... Relaxa, relaxa. Eu tô aqui, eu tô aqui, que eu preciso de escudo. Vamos lá, deixa meu escudo voltar. Caralho, tem um choque quebrando meu escudo aqui, viado. Tá bom, né? Ah, é? Eu congelando os bichos tudo, brother. É muito foda o cara, velho. Tá bom, que eu tô aqui assim, não. Se quiser congelar os bichos aí, eu parto pra cima, velho. Vamos pegar sinal, vamos pegar sinal, pegar escudo também. Roberto! Alejandro! Caralho, maneirinho correr com o escudo, velho. É, maneirinho é que eu tô morrendo aqui em cima, viado. Tem alguma coisa me dando choque, velho. Que porra é essa? Não, é o mau contato de algum lugar ainda aí. Ah, velho, tem mais dessas pragas, velho. Tá fazendo isso, não, tá fazendo isso. Acabou lá em cima o rolê? Acabou. Olha o baú aqui, ó. Eu não acho que seu amigo gostou. Desculpa. Eu estou apenas começando. É, mergulhar mais agora, Nutella? Vai. Daqui a pouco ele mergulha mais. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo? É a pena. Assim, cinco, seis, o ovo gigante aqui, como se já quer. Ó, o que a gente não chegou não, velho. É aqui? É aqui o gigante? Não, não, tá bom de cair não, velho. Ah, está dizendo pra gente explorar os túneis aqui, velho. Olha só. Puta, é um pouquinho mais difícil. Uhul! PUSH! Ninja Bot! Caralho, velho. Toda vez que o Will explode em alguma coisa, eu acho que é alguma coisa que tá me explodindo, caralho. Puta que pariu, velho. Caralho, vai por aqui essa merda mesmo? Tem outro lugar? Vai explodir o gordão aí. Vai lá, Nutelinha, bota esse escudo na frente e socorre, brother. Vai abrindo o caminho aí, caralho. Aí, chegamos, eu acho. Liga freelancers de ZOOs por tudo. E aí, Nutella, qual a bronca aqui, velho? Caralho, então vamos com um senso de direção aqui. Vamos pra direita aqui onde eu tô e depois a gente vai, brother. Eu acho que eu passei, velho. É, eu também, tô atrás de tu. Vamos nessa. Will, passou? Oh, isso é ruim. Caralho, putão! Essa porra de viado. Lembra? É aqui na frente. Ela aprecia aqui na frente. É uma porra desse tamanho aí, velho? Caralho. É aqui que ela aparece. É aqui que ela aparece. Vai descer dentro desse bagulho aí, ó. Ó o bagulho doceando ao bicho ali. Ó o bicho vindo. Caralho, putão. Eu não. Eu usei lá no final. Eu tô. Eu congelo lá. Se bem que essa porra não vai congelar, não. Não, isso aí eu congelo não. Você tá louco? Ó, se liga que a gente só uma mão. Porque a gente não soma. Eu espero que as grandes burras estão no briefing da missão. Nome de que eu faço para o outro. Para ajudar. Congela de coerrola. Oh, vamos comba aí? Tô esperando, eu tô de ulti já, velho. Nossa, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô com o sanguinho aqui. Eu tô com o sanguinho aqui. Caralho, eu tô com o brulho. Eu tô com o brulho, eu tô com o brulho. Eu tô com o brulho, eu tô com o brulho. Eu tô com o brulho, eu tô com o brulho. Se vi que ia lutar, eu quase morri ali, brother. O bagulho é puto, mano. Puta, Will. Se liga aqui no chão, ele já ultou. Se liga aqui no chão tem um bicho que dá muito dano, velho. Vou morrer, hein? Vou até sair de perto já. É, eu percebi. Eu tava levando o dano desse bicho. Que porra é isso aqui, velho? Ah, são os putinhos. Os putinhos da putona. Atirar normal ou dá melee? Caralho, o bicho subiu? Caralho, o bicho daquele tamanho soma assim como, velho? Não é, velho. Caralho, olha isso, velho. O outro cara fica parado na frente dos bichos querendo morrer, brother. Caralho, o bicho do chão dá muito dano, velho. Chegou? Chegou o grandão? Chegou, 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 chegou. Ih, eu tô preso na teia. Caralho de roda. Caralho de roda! Ela bate no chão, brother. E valeu, falou, tá ligado? Foda-se você aí. Eu tô dando a volta que eu levei muito dano da putona. Puta véia. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Estou atirando na tieta dela. Está estourando a mão uma. Ela caiu? Caiu. Preciso de vida. Preciso de vida também, mano. Ah, estoura umas três Os três bagulho dela já Não, tem mais dois Já achei, já Caralhão, onde tem vida? Onde tem vida? Onde tem vida? Ali, boa, boa, boa Ah, eles ficam mandando esses bichos mirim Tá ligado? Pra dar vida em munição, pô Certeza Ó, vem, vem, rapaz Vambora, vambora Cadê ela? Voltou? Não, vamos lá no bichinho, pô Mas os bichinhos É de boa, né, pô É, o rabunzinho O bichinho aqui, o bichinho é de alta gente, pô O Nataliano, eu não tava na parte, brother Tô sem escudo Ó, voltou, puta Tô sem escudo, viado Peraí Atira no bagulho rosa dela lá, pô Oi, solta as magias lá, pô. Eu tiro três? Pronto. Não, olha aí, pô, o chão. Caiu. Só focar agora, vou soltar o especial lá. Eu vou soltar o especial, eu fico vulnerável, pô. Só... Os quatro de especial também, vale. Brilha. Só ir derrubando ela aí, Nutella, que eu bato um dobro quando ela tá assim, cara. Nossa, 7k de dobro, né? Caramba, que delícia. Subiu. Subiu. Vamos matar os bichos aqui, Will. Chega aí, Will. Chega aí, Will. Isso aqui é que nem o Monster Hunter, não tem arma ronda aí. Ah, pensei que ela tivesse ido embora. Matar os bichos aqui pra gente ganhar aquela munição da hora, tá ligado? Aí eu te pergunto, imagina a raio de final da sua... É, isso é uma brisa da porra. Matei os bichos lá, tem mais ali? Tem. Tem mais ali, ó. Ih, aqui tem os... aqui tem os gordão, velho, que explode ácidos. Esse aí é foda pro counterar, porque... Eu fico lá perto, né, brother? Meu irmão, esse outro cara é ruim demais, brother. A gente tá carregando o cara nas costas, mano. Assim não dá, velho. Voltou. Aqui. Ah, fodeu ela. Não tem mais um bagulho lá pra critar, velho. Fodeu. Tem mais as bolotas dela lá. Tem sim, tá escura, brother. Crita sim ainda. Vou até voar aqui que a merda tá feita. Ô, Lutania, como é que faz pra atirar voando mesmo, velho? Aperta R3 no alto. Boa, boa, boa. Ih, tô preso na teia de aranha. Aperta o X. Vou tentar soltar. O que foi? Esse aqui eu tô descarregado. Super aquecido, ela voa, né? Não. Pulou. Tá subindo lá. Ah, brother. Sou muito roubado. Meu sniper tira 3... Eita, caralho, fodeu. Fodeu, velho. Tem vida aonde? Caralho. Aqui, aqui na minha frente tem, ó. Cadê tu? Ah, cheguei. Tá chegando. Ah, achei umas aqui também. Acho que dos bichos que eu matei agora há pouco. Suave. Ah, tem mais bichos aqui, viado. Caralho. Caralho, esse bicho tem uma porrada na minha. Brother, tá lindo. Essa porra desse bicho explosivo. Fode meu B.O., viado. Pode, como eu também pode. Tá que parinho, velho. Eu tô ali de perto lá, velho. Fipocando os bagulho. Olha essa merda de novo, velho. Socorro, velho. Chegou a Kenga. Chegou a Kenga. Chegou a Kenga. Chegou a Kenga. Ih, não pegou. Não, se tiver de ult aí, Nutaninha. Se tiver de ult eu vou ultar, tuta também. Calma aí. Eu vou combinar. Calma aí. Vamos combinar. Um, dois. Bora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Só saltar. Eita. Agora a bichinha sentiu, hein. Tem muito perto não. O outro tá ali, amor. Engraçado da porra. Né? Fica parado, pô. Pera aí. Pera aí que eu tô queimando aqui os snipers aqui na bunda dela aqui. Pera aí. Aproveitar que não tem nenhum bicho perto de mim. Tem agora. Essa porra desse dano no chão dela é a bobônica, viado. Tá morrendo, Nutaninha. Só brilhar, cara. Se tiver bazucada, a hora é essa, brother. Sai de novo. Pera aí, cara. Como você pode retornar a caixa dos torres do Ayrant? É grande coisa. Vamos brincar. Vou pegar os pausos do Ayrant. Oh... Que jogador. Vamos lá. Pera aí. Cara, cadê o baú? Tem não? Tem não, mano. Tem não? Caralho, viado. Caralho, que jogo foda, velho. Não, foda, eu tô achando foda os combos, pô. Tamo do caralho. Os combos tamo do caralho. Meu irmão, esse cara foi uma... Pois é, esse cara foi uma mochila. Mas a gente ganhou nós três, pô, do bicho sozinho, o cara fez nada, tá ligado? Por isso que esse jogo só dá pra ser bom em grupo. Em grupo? Porque os caras são muito burros, mano. Pera que pariu, velho. Eu odeio gente burra, brother, na moral, velho. Carasco, né, brother? Carasco, né, brother? Será que o clube deve, vamos ver se teve mais coisa. Não, não, não. O carasco é o maior dano em inimigos, pô, pequenos, eu acho. Será? É, a gente ficou pau a pau, porra. Ai, caralho. Ah, a gente não...